Vem cá comigo que o Emerson Santos vai trazer mais brincadeira no Na Minha Casa Agora. Vamos ver Emerson Santos na Minha Casa Agora. Joga a vinheta em pé. Estamos de volta, Márcia, diretamente da rua S aqui no Santo Inês, com o quadro Na Minha Casa Agora. No oferecimento de Tupi Supermercados, grandes ofertas e promoções nessa segunda e terça-feira do Curumim. Bora comprar? Bora economizar? Na tela, o leite Ninho, 400 gramas, 10,59 a lata, tá barato, viu? Então corre pra lá pra você economizar. Fraldas Huggers, você vai encontrar 17,59. Essa é campeã de vendas. E mais, o todinho. Gente, pensa no todinho. Criançada gosta de todinho, né? Sabe quanto? 99 centavos, senhoras e senhores. É barato demais. Tudo isso é no Tupi Supermercados. Melhor atendimento de Manaus. Tem estacionamento. Todo dia tem uma oferta especial pra você economizar. Você e toda a sua família. Segunda e terça do Curumim. Bora comprar? Bora economizar. Senhoras e senhores, eu estou aqui. Olha, essas casas aqui, tem casas que são de telespectadores de Parintins. Isso mesmo, pessoal de Parintins. Agradecendo aí a sua audiência, a sua companhia. E tem Curumim. Olha o gato, menino. Olha o gato. Mostra o gato lá, ó. Menino. Esse é o gato dele, né? É, agora é. Agora é, né? Qual o seu nome? Carlos. Seu Carlos. Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Aqui no bairro mesmo, residindo, eu estou com uns 12 anos. 12 anos, né? Então tá certo. Vem comigo aqui na casa do nosso telespectador. E já tem um menu preparado aqui, ó. É, senhoras e senhores, temos aí macarrão. Olha, mostra aí o macarrão. Nós temos também, hein? Hoje eu vou almoçar, hein? Nós temos o bife. Olha esse aqui com cebola, hein? Hum! E o que? O que mais? E uma saladinha. Essa salada é a cara da Flávia, né? Flávia gosta de salada. É o seguinte. Deixa eu entrar aqui. Tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Fátima. Hã? Fátima. Dona Fátima. E eu quero mandar também um abraço pra Dona Fátima lá no Purupuru. Um abraço, Dona Fátima, assistindo o quadro. É o seguinte. Qual o seu nome? Cássia. Dona Cássia. Seguinte, meu amigo, eu estou procurando aqui na sua casa, sabe o que é? Um item que nesse período as pessoas usam muito, porque saem coisas deliciosas de lá. Eu estou procurando aqui na sua casa, valendo cinco segundos, uma forma de bolo. Cadê? Cadê? Pega a cadeira. Pega a cadeira. Olha aí, ó. Pronto. Pega lá. Pega. Não, o menino não consegue. Vai derrubar o armário, menino. Pelo amor de Deus. Pronto. Pegou. É uma forma de bolo mesmo? É? É isso mesmo? Ganhou. Cadê? Catatau está na área. Olha aí. O rante completo do Tubiço Beira Cados, que vem aí açúcar, faria, feijão. Enfim, é uma cesta completa. Quer mandar beijo pra quem? Eu antes quero agradecer, né, de coração, a oportunidade que vocês estão me dando a etapa de edição seis. E, ah, essa comunidade maravilhosa que me recebeu sempre. Aqui no Céu de Meio. É, aqui no Céu de Meio. Então, tá certo. Obrigado, viu? Por nada. Obrigado pro senhor. Feliz Natal pro senhor. A todos nós. Feliz Ano Novo. Boas festas. Vem aqui comigo. Ei, Leori, vem aqui comigo, porque nós temos agora no programa da comunidade, nós temos uma dica muito bacana pra você, nosso telespectador do programa da comunidade. É, lá, senhoras e senhores. Márcia, tem uma dica pra gente. É contigo. É comigo, vem cá que eu vou te dar essa dica. Ei, pessoal, chegou ao Mercado Manoara um novo conceito de suplementação alimentar e bem-estar trazido pela UpNew Life. Com uma linha de quatro produtos em cápsulas com mais alto padrão de qualidade. A UpNew Life tá querendo levar qualidade de vida pra população. Esse é o objetivo da UpNew Life. E a gente vai falar agora do Sleep Time. Sleep Time é um composto de magnésio e vitaminas do complexo B que auxilia na redução do estresse, ansiedade e eleva a qualidade do sono. Tem também NeuroEnergy. Possui colina neurotransmissor que regula de maneira indireta a memória e a cognição. E ajuda na produção de energia cerebral, aumentando a disposição. Olha, vamos falar também da CardioApp. Rico em vitaminas e antioxidantes, contribui para uma maior resistência dos vasos sanguíneos e melhora a circulação, porque tem capacidade de reduzir os níveis de colesterol ruim e triglicerídeos e eleva o nível de colesterol benéfico. New Prebiotic facilita a reconstituição da microbiota intestinal, aperfeiçoando o metabolismo das bactérias benéficas e destruindo as bactérias maléficas da flora intestinal. Acesse o site upnewlife.com.br para adquirir os produtos. As compras realizadas são entregues em até 24 horas, bem rapidinho, para você melhorar logo e resolver logo a qualidade da sua vida. Dê um up na sua vida. Um beijo, gente! O programa da comunidade está terminando, mas amanhã tem mais. A gente se vê 12h48. Tchau, pessoal! Fique agora com o Fala Amazonas.